As Aventuras do Gato Félix A Dança dos Ovos de Ouro Obrigado, senhor Não me agradeça, agradeço a minha gança Bom trabalho, continua Agora eu entendi Por hoje é só Eu sou uma mulher que tá pobre E que não tem como comer Eu poderia entrar e me aquecer Cuidado, El Capitão Kid Rápido, fuja e se esconda Deixe-me entrar Você não tem escolha Abra a porta Me deixe entrar Abra a porta Você pediu Me dá minha gança, seu valentão Nem na China Nem na China Parem com isso Parem com isso Eu finalmente capturei A gança que bota os ovos de ouro Agora vão procurar ouro Tadinha, tadinha, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? É melhor que apresse com esse ovo Peguem ele Peguem ele Then E aí Eu não tenho Então, eu sei que ele está E aí E aí E aí E aí Tem a gente Agora você vai ver, eu vou fazer picadinho de gato. 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 Eu vou fazer picadinho de gato.